Muito trabalho está sendo executado para que o gramado da nova arena do clube esportivo Lajadense possa estar sediando os jogos do Alviazul. As novas arquibancadas já foram elevadas, mas ainda resta muito serviço. Hoje nós estamos com 17 homens na obra e a previsão é botar 25 homens. Mas aí com certeza ela vai aumentar bastante o volume de trabalho e a expectativa e a data já está marcada para o dia 3 de abril, a inauguração e com certeza vai ser inaugurada. Nós temos estacionamento para 1.500 carros, nós vamos ter 6.600 lugares sentados e na volta atrás das goleiras também vai ter um espaço de pé, mas vai ter um espaço também que vai dar para chegar no total a 10 mil pessoas. Então se tiver um público num jogo bem grande, 10 mil pessoas, para nós é o máximo, é tudo aquilo que a gente ameja para o futuro do Lajadense. A arena aí que vai consolidar também a força do Alviazul. Com certeza, é o centenário do Lajadense, nós estamos montando uma grande equipe, nosso objetivo é brigar na ponta de cima. Então o trabalho está sendo todo feito em função de fazer uma grande equipe e uma boa competição. Por aqui o trabalho tem continuidade, a direção do Alviazul realmente está investindo nesta nova obra. Com a contratação de uma empresa que utiliza de tecnologia de ponta para a construção do novo palco principal, a nova arena do Lajadense vai ocupar 20 hectares do bairro Floresta. O que às vezes é um pouco complicado, mas articulando a gente consegue absorver, são as normas que regulamentam o afastamento de arquibancada para alambrado, circulações, eixo de circulações, divisão de torcidas. Isso talvez seria o maior desafio, mas dentro de uma equipe de trabalho a gente consegue resolver de uma forma tranquila. Estamos em ritmo acelerado para vencer os prazos, mas dentro de uma qualidade, um profissionalismo, articulando junto com o seu Nilson Giovanella, para finalizar a obra e já sediar os jogos do Gauchão, já que o nosso Lajadense subiu para a Série A. Vamos fazer o máximo de si, com a melhor qualidade, para receber a galera e os torcedores de Lajado.